Fala galera beleza bom a gente vai tá fazendo um trabalho nessas duas peças aqui aqui são duas carenagem de uma moto cargo se não me engano é ronda se eu não for enganado a gente vai pintar essas duas peças aqui de vermelho flash essa moto de um amigo meu e usa essa moto para trabalho enfim as carenagem estavam bem estragados aí ele trouxe mais ou menos preparado mas tem muita coisa para corrigir por exemplo essa massa que tá bem grossa tem que deixar essa massa aqui certo que eu acho que isso aqui é uma aquelas massa Iberê não é massa não acredito que essa massa seja poliéster e temos essa parte aqui que foi trabalhada também lixada mas temos esses buracos aqui ó precisa ser tampados certo uma falha de acabamento zinho aqui ó e tem uns furinhos aqui que tem parte deles vai ser preenchida com com prime né mas essa parte de furo aqui a gente vai ter que preencher com massa de uma massa poliéster que a gente vai fazer isso aqui também o acabamento também tá bem precisa corrigir e aqui também precisa fazer um lixamento para nivelar a gente passa o dedo a gente sente aqui um alto relevo aqui ó né e a gente vai dar um trato aqui nessas carenagens e nós vamos usar tinta uma tinta p.u então vai ser nossa primeira experiência com tinta p.u tá perdão aí eu tô um pouco resfriado tá pessoal então vou dar uma puxada do nariz aí de vez em quando aí esse aqui é um vermelho flash da corrigir o foco aqui aí toque ó né tinta polu eretano automotivo né vermelho flash beleza da chery williams então toda tinta p.u pessoal ela vem com esse vídeo de tinta e ele vem com esse endurecedor por uma razão muito simples a tinta p.u pessoal já vem tipo com verniz dentro da tinta entendeu então você vai pintar vai secar e teoricamente vai tá brilhando e não vai precisar passar verniz tá então geralmente essa essas tintas tintas são muito comuns e tintas sólidas de cor sólida certo é de cores não não metálicas e passa na moto aqui pessoal então a gente vai tá pintando com essa tinta p.u aqui e nós vamos fazer a diluição da tinta com diluente pessoal geralmente né tem pessoas perguntar como é que faz a diluição pessoal basta você ter um copo de catálise a própria chery williams mesmo tem um copo de catálise e você consegue ver pelo copo de catálise lá a questão da diluição tá nós temos um primezinho aqui da robelo tá então tem um prime e tem que o catalisador do pai e precisa de um pouco ali de né do do time para poder tá diluindo ali também tá pessoal não é só colocar o prime e o e o caiu e o catalisador não tem que colocar um pouco de de diluente que nada mais é do que um time especial beleza pessoal então é isso a gente está aqui com as lixas e nós vamos dar uma trabalhada nessa superfície e nós temos aqui uma uma massa poliéster também da robelo e também vem com a com catalisador que é o endurecedor da massa tá a lata tá meio feinha mas a gente vai misturar a massa nós vamos passar nós vamos lixar aí nós vamos fazer todo esse passo a passo para vocês aí tá pessoal só a parte da catálise que eu não vou mostrar aqui porque primeiro que eu tô sem o copo da catálise aqui com a catálise eu já sei fazer é só ali olhando e com a uma régua que eu tenho aqui certo também tem como você fazer a compra da régua de diluente tá pessoal também dá na mesma o copo de catálise ou a régua de a régua de diluente mas para iniciante eu prefiro o copo de catálise porque o copo ele é mais preciso e ele tem várias medidas né é você não precisa pesquisar a medida para você usar régua para você poder ter a chance de errar no copo já tem lá é pu né cada 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 tinta tem o seu código por exemplo é tinta pu por exemplo né aí tem um código aí tem lá verniz pu tem tinta poliéster tem é primer pu então lá no copo de catálise tem todos os produtos da da linha que precisa de de diluente e que precisa de endurecedor então lá no copo você vai ter três medidas a medida um dois e três ou às vezes vai ter a medida um e dois quando é uma medida que você não precisa usar diluente ou thinner tá por exemplo quando você pega o a o verniz 8050 ou 800 ele só é o endurecedor e o verniz certo como a gente não vai usar o verniz aqui a gente vai usar uma tinta pu então a gente vai diluir de acordo com que a a fabricante determina aqui beleza pessoal então vambora bom galera antes da gente dar os retoques de massa a gente tem que lixar essa massa aqui que ela é diferente das outras que ela é mais escuro então acho que se tivesse alguma massa iberê que usaram aqui beleza então a gente vai lixar aqui com a lixinha 80 tá e bora dá uma nivelado nisso aqui imagina pintar desse jeito aqui pessoal vai ficar horrível aqui bem melhor agora né tá vendo só vai ter um calombo aqui tá vendo ó e tem que tirar esse calombo bom pessoal dá pra ver agora que tá bem razoável certo aqui já desgastando o máximo que podia com a lixa 80 nós vamos agora usar 220 e atrás de 20 tá pessoal pra que para tirar os arranhões da lixa 80 a 220 também para dar mais uma desgastada aqui atrás de 20 para tirar os arranjos as anteriores e terminar de nivelar aqui depois por fim 400 600 na peça inteira para a gente poder dar o nosso banho de praia e depois lixar novamente e pintura bora bom pessoal agora vamos fazer o lixamento com água certo a gente vai usar um esborrifador só para tirar o restante material e nivelar superfície tirar os arranjos as vistas anteriores para ter base para que o prime possa né é se assentar na peça de forma eficiente pessoal é alguns alguns em alguns vídeos já pintei peças já fiz retorque sem precisar usar prime tá aqui aqui obrigatoriamente que não é opção que obrigatoriamente você usar o prime vou explicar porquê que aí tem dois tipos de massa que foi utilizado que não foi por mim já veio pronta então tem massa e berê aí tem massa poliéster é de tons diferentes o vermelho e o prime original da peça então ou seja a chance de de dar diferença de cor se a gente aplicar diretamente a tinta por mais que a gente dê três camadas é muito grande então pessoal a gente vai aplicar o prime tá aplicar uma primeira mão esperar mais em torno de uns oito minutos e aplicar uma segunda de mão beleza e ainda não esperar um tempo de secagem mais ou menos em umas três horinhas e aí a gente vai fazer o lixamento e vamos aplicar a tinta bom galera bom galera tá aqui mas temos que dar umas de mãos a mais aí certo certo o prime tem como você deixar ele mais grosso mais fino pessoal e a questão deixa ele grosso mais fino vai de acordo com a o diluente que você vai usar certo mais diluente ou seja mais time você deixa consegue deixar ele mais fino menos time deixe ele mais grosso porém depende da pistola também que você vai usar tem gente por exemplo que usa prime para cobrir buracos né pequenos buracos aqui cobriu alguns mas outros nem tanto tá pessoal porque a minha pistola é uma pistola de um bico 1.3 certo e para você aplicar um prime mais grosso tem que ter uma pistola aí de um bico 1.5 né então para ir mais grosso para tampar buracos e tudo mais imperfeições de massa o ideal você usar uma pistola aí com um bico 1.5 né então para ir mais grosso para tampar buracos e tudo mais imperfeições de massa o bico 1.5 beleza pessoal então deixa agora secar deixa aí umas 3 horas aí e nós vamos a necessidade do lixamento bom galera fizemos o lixamento após a secagem do prime vamos até a lixa 600 beleza como a gente está com um pouco de pressa e a gente não pode esperar secar o prime assim no as o ideal umas 4 horas pessoal no mínimo tá a gente esperou que duas horas então eu não fiz lixamento no molhado lixei no seco mesmo tá lixei com bastante cuidado tá certo o prime não tava muito grosso né a gente afinou ele um pouco como eu expliquei na pistola é de um bico 1.3 é o prime muito grosso fica com dificuldade de sair então beleza então a gente vai fazer a pintura agora e vamos fazer o mesmo esquema duas de mão uma mais um poeirando uma mais carregada e talvez uma terceira de mão aí para completar beleza vamos embora bom galera agora vamos para a primeira de mão e aí 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 Bom, galera, tá aí o resultado. Pintura PU, o vermelho brilha legal, o vermelho flash, né? Pessoal, acho que o brilho não é o mesmo que você pintar com poliéster e você usar só o verniz PU. Tá, pessoal? Mas o brilho é muito bom. O brilho é legal. Achei interessante. Então é isso. Então fica aí a dica, a experiência, pra quem de repente tem interesse de pintar com tinta PU. Tá, pessoal? Aqui tá o... Colocar um gengilo, tá? Ainda tem um restinho de tinta ainda, que sobrou. Agora uma coisa que eu achei um ponto positivo é que rende bem, tá, pessoal? Então, tipo assim... É... Uma lata dessa daqui, por exemplo... Acho que somando mais uma lata, dependendo do que você for pintar, dá pra pintar quase um carro todo, tá? Porque a tinta vem bem grossa. E aí você vai diluindo com o thinner. E depois coloca um endurecedor. Certo? Aí a questão da tinta mais grossa, mais fina, vai de acordo com o tipo de serviço que você vai fazer. Eu particularmente não gosto de tinta grossa. Gosto tinta fina, até porque na pistola o bico dela é fino. Certo, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se tiver alguma dúvida com relação à aplicação da tinta, eu acredito que a gente clarece todas as dúvidas aqui. Mas se tiver alguma dúvida que ficou, passou batida aí, só deixar na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.